Mas eu vou começar aqui com a Camila Rodrigues, que está acompanhando, agora há pouco, a Polícia Civil concedeu uma entrevista para falar sobre aquele caso da rampa que desabou no Festival Rap Mix. Agora, a informação, Camila, é de que essa rampa teria sido mal instalada. É isso? Bom dia para você. Oi, Eloares. Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Gente, exatamente isso. Hoje foi entregue aqui para a Polícia Civil o laudo pericial que foi feito pela Polícia Técnico-Científica. Eles foram três vezes ao Estádio Serra Dourada logo após esse evento. Lembrando que esse evento aconteceu no dia 9 de julho deste ano no Estádio Serra Dourada, o evento Rap Mix. E eles foram três vezes coletar materiais, fazerem fotografias lá para descobrir o que aconteceu. Qual foi o resultado desse laudo que foi apresentado hoje, Eloares? Mal instalação, instalações precárias. Eles montaram totalmente em desacordo com o manual de instrução dessas montagens, né? Desses equipamentos que foram colocados lá. Para a gente entender melhor, é assim. Eles tinham que colocar essas hastes, né? Que chamam os postes ali daquela estrutura, no ângulo de 90 graus relacionado ao solo. Ou seja, totalmente na vertical. Mas essa estrutura estava totalmente inclinada. E esse foi o ponto-chave para que, assim que essas pessoas passaram por ali, essa rampa, então, cedesse. Além disso, vários outros fatores contribuíram para isso. O guarda-corpo estava amarrado com o arame, quando, na verdade, teria que ter ali um reforço muito melhor do que o arame. As estruturas, a parte de baixo ali, do calçamento que eles chamam, né? Estava com uma espécie de calço de madeirite. Ou seja, várias coisas contribuíram, vários fatores contribuíram para a queda dessa rampa. Mas o ponto-chave é justamente essa inclinação de toda a estrutura. Ou seja, foi feita uma manipulação nessa estrutura para que ela ficasse um pouco mais inclinada e fizesse mesmo, às vezes, ali da rampa. Então, essa inclinação provocou justamente a queda dessa rampa. Lembrando que apenas a rampa 3, essa estrutura era dividida ali em três corredores, a rampa 3 que cedeu. A gente, conversando com os peritos criminais, eles disseram o seguinte. Que essa rampa 3, só a rampa 3 comportaria ali mais de 350 pessoas. Que não foi o excesso de peso que provocou, mas é claro, com as pessoas andando em cima, essa inclinação que já estava incorreta acabou cedendo. Mas que não foi o excesso de peso. Portanto, diante disso, a delegacia, a Polícia Civil, a Delegacia de Investigações Criminais, a DEIC, chegou a dois responsáveis por enquanto. Um engenheiro e um arquiteto. Essas duas pessoas são vinculadas à empresa de montagem dessas rampas. Havia outras rampas também no estádio Serra Dourada. Esse engenheiro e esse arquiteto, Luares, atestaram, assinaram ali o documento, um laudo, de que aquela rampa estava totalmente apta para ser usada. Então, por enquanto, esse laudo revela que essas duas pessoas assinaram o laudo, mesmo toda a estrutura estando sendo montada ali, fora dos padrões do manual de instrução ali. Toda aquela estrutura tinha o manual, eram placas ali que poderiam ser montadas e foram montadas de forma totalmente irregular. Agora, a Polícia Civil quer saber se esses dois profissionais, esse engenheiro e esse arquiteto, são contratados dessa empresa, que foi contratada uma empresa terceirizada por parte da organização. Se são contratados, se são funcionários dessa empresa de montagem, ou se foram contratados um dia antes, se são freelancers. Isso ainda vai ser investigado. Até agora, a Polícia Civil ouviu 60 vítimas, mas outras 10 pessoas, vítimas também, já procuraram aqui a polícia e já marcaram data para vir prestar depoimento. Ou seja, pelo menos 70 pessoas ficaram feridas nesse incidente. Daqui a pouco, a gente vai conversar, Luares, com um perito criminal que está à frente de todas essas verificações por parte da Polícia Técnico-Científica, que vai trazer mais elementos para a gente entender como que tudo isso aconteceu. Volto com você. Aquilo que eu falei, não sei se vocês se lembram, Taironi, quando aconteceu esse fato, eu falei que eu tinha conversado com alguém da área, né? E que o problema é que estava muito inclinado. Ou seja, a perícia confirmou aquilo que uma pessoa que trabalha com montagens de estruturas para eventos me falou. Ou seja, essa estrutura, ela funcionava se ela fosse mais reta, como se fosse ali o piso de um stand, alguma coisa, levemente inclinada, como a Camila falou, de no máximo 90 graus, né, Camila? Ali estava uma rampa muito íngreme, ou seja, o peso forçou toda a estrutura de baixo da rampa, né, Camila? Exatamente. Para a gente ter uma ideia, quando eles apresentaram o projeto, porque eles primeiro precisam apresentar um projeto para montagem, para o corpo de bombeiros avaliar e liberar. No projeto, consta que a rampa teria 20 metros, ou seja, ela seria um pouco mais extensa, menos totalmente inclinada, ou seja, ela teria uma inclinação leve, mas com todas as hastes de forma vertical, num ângulo de 90 graus para o chão, ou seja, em pé, como a gente está aqui. Porque aí, todas as pessoas que passavam por cima, ela faria força para o chão. Só que a rampa tinha apenas 10 metros, ou seja, para eles colocarem ela, ali da arquibancada até o front stage, ela ficou ainda mais inclinada. Então, eles manipularam essa rampa, que teria que ter 20 metros, para 10 metros, fazendo ela ficar mais inclinada e manipulando essas hastes, que teriam que ficar de 90 graus, passando para ficar a 95. Então, poderia ter 300 pessoas ou 20 pessoas passando ali por cima, que a estrutura não ia aguentar, porque desde o início ela foi montada de forma inadequada. Só para você ter uma ideia, vem aqui, Elia, só para a gente tentar, essas ferragens, essas estruturas que são os pés, aquelas bases ali que a Camila está dizendo, elas deveriam ficar o quê? Nesse ângulo retinho aqui, a estrutura, e colocar a rampa aqui. Só que como elas ficaram assim, na descida, qualquer movimento, as hastes tombavam. Então, foi o que aconteceu. Então, até que a gente viu ali imagens da perícia mostrando rompimento e tudo mais. Agora, resta saber se o engenheiro e arquiteto que assinaram, eles foram lá, se eles fizeram o projeto ou só assinaram? Porque é muito comum o pessoal só assinar, sem nem ir no local. Não estou dizendo que foi esse caso, não, mas nós já mostramos histórias aqui, infelizmente, de responsável técnico, de parquinho de diversão. Você lembra aquele caso lá de séries? Pois é, parquinho de diversão, essas estruturas de shows, eventos, tablados, camarotes. É muito comum o responsável técnico só assina, ele nem lá não vai para olhar a história. Daqui a pouco, a Camila Rodrigues vai trazer mais detalhes sobre esse caso. Nós vamos detalhar um pouco mais esse caso e que sirva de alerta, que sirva de alerta para que outros eventos, inclusive lá na própria Serra Dourada, que estão sendo planejados, tenham mais cuidado e sigam, pelo menos, o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros.